E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estavam ansiosos pela segunda parte do Museu da Imigração? Claro que vocês estavam, né? Então aí só mais um trailerzinho do que vocês viram no vídeo passado Algumas cenas inéditas Mas lembram do piquenique que eu falei? Então vou mostrar a cesta de piquenique que eles fornecem lá Essa cesta ela vem com alguns ingredientes Ingredientes não Produtos como bolinho, suquinho Algumas coisas que vem lá dentro Eu deixei marcado lá no primeiro vídeo Vocês deem uma pausa e vocês vejam lá Aí é o local do piquenique Que é um deck Na verdade esse deck é uma extensão do café E o piquenique é feito ali, nesse jardim que vocês estão vendo na minha frente Tem umas mesas já prontas Eu só não sei se pode ficar sentado na grama Mas eu acho que piquenique pode tudo, né? Só não pode fazer sujeira, né? A sujeira que fizerem tem que recolher, tá bom? Mas hoje o ponto principal é ver o passeio de trem Eu não vou colocar ele todo porque senão fica muito longo o passeio Se bem que o passeio ele é bem curto Ele dá no máximo uns 15 minutos, tá bom? Aí ó, o bilhete que vocês compram lá na frente Que custa 25 reais Também não vou falar se é caro ou se é barato Porque depende do seu bolso, do seu orçamento E lembrando que aos sábados Pra entrar no museu é gratuito Então eu paguei 10 e mais 25 do trem Vocês vão pagar só os 25 do trem Se forem no sábado, tá bom? E aí pra embarcar você tem que ter o bilhete em mãos Porque ele vai picotar esse bilhete lá dentro do trem Aquele rapaz que fica o coletor de bilhetes Não sei como chama a profissão na época Que hoje não existe mais Aí eu fazendo as brincadeiras, né? Que não pode pendurar ali, tá bom? Aí vai entrar todo mundo ali no vagão certo São dois vagões Um vagão é de féretro Féretro quer dizer que era um vagão fúnebre Que é de onde faziam os velórios Faziam esse tipo de coisa Aí ó, você tem que dar o bilhete Ele vai só verificar Mas ele ainda não vai furar o seu bilhete O bilhete você tem que guardar até o final Porque ele vai olhar de novo lá Mas eu acho que é só uma representação mesmo, né? E aí eu filmei pra vocês o interior Ele é todo de madeira Esse vagão é original Foi restaurado Os bancos são bacanas Então estão bancos virados pra frente E outros virados pra trás E a Maria Fumaça ela segue de ré E depois ela volta de frente Tá bom? Mas o passeio é bem curto mesmo Não se empolguem tanto Que não vão viajar tanto assim Mas tem um outro passeio em Guararema Onde o trem realmente Ele tem um percurso mais longo Eu não sei de quanto tempo Mas é na região de Mogi das Cruzes Eu logo logo vou fazer esse passeio E vou mostrar pra vocês Então sem mais delongas Vou parar o áudio E vou deixar vocês com algumas mensagens Do guia lá dentro do trem Ele falou muita coisa histórica Muito bacana Olha aí o rapaz que vai picotar o trem depois Tá bom? Vamos ver? Vai sair o trem Vamos lá Não deixa de escrever Boa parte pessoal Boa tarde Meu nome é Leonardo Eu sou o chefe do trem E vou estar com vocês Aqui do nosso lado Nessa parede branca Nós estamos passando Tantil A hospedaria dos imigrantes A hospedaria foi construída em 1888 Com a finalidade de abrigar os imigrantes Que chegavam ao Brasil Ou seja Os imigrantes eles embarcavam Nos seus respectivos países Passavam um período em alto mar Depois eles desembarcavam no Porto de Santos Eles subiam a cela com o trem Na subida da cela com o trem Tinha uma parada obrigatória Em São Paulo Que era a hospedaria Eles lançavam as malas Os passaportes Tomavam as vacinas Depois do período Eles embarcavam novamente No mesmo tempo Já com o destino de que fazenda Eles iriam trabalhar Na época fazenda do cultivo Putapé Essa ferrovia que nós estamos passando aqui É a primeira ferrovia do estado de São Paulo Ela foi idealizada pelo Quirineu Ex-Nexa de Souza Mais conhecida como Barão de Mauá Barão de Mauá já havia consumido no Brasil A primeira ferrovia do Brasil A estrada de Ferro Mauá No estado do Rio de Janeiro Nós vamos entrar no nosso pátio Onde existem alguns exemplares De carros, locomotivas E vagões aí de diversas épocas Esse carro foi totalmente restaurado E hoje ele funciona um restaurante Já vem aqui O Albatrase Que por inspeção Carro-Normitório Também do década de 20 Também da Companhia Paulista Esse é o Itaguardo Restauro Cada janelinha dessa aí Corresponde a uma cama em Palete Ah, um detalhe O restaurante abre todos os sábados Domingos do meio-dia Até as 10 horas da noite Locomotiva de 1900 Locomotiva em inglês É que só existiu no Brasil Ela funciona em um sistema funicular Esse sistema é como um pêndulo biológico Ou seja, tem um prêmio só dessa erra O outro desse 1939 Da Companhia Paulista de Estrada de Ferro Essa locomotiva foi pintada Há cerca de 3 anos atrás E ela está em uma restauração estática Ou seja, ela fica pintada Como o seu modelo original Mas ela não funciona Porque como é uma locomotiva elétrica Os seus componentes elétricos já são bem ultrapassados Do nosso lado aqui Essa casa é a casa onde os funcionários da Ferrovia guardavam seus materiais Ela foi utilizada como residência Como sede da nossa entidade E hoje funciona um museu Onde aos fins de semana a gente abre para visitação Em conjunto com o restaurante A nova porta de 1922 Ela foi construída na Filadélfia Nos Estados Unidos É uma locomotiva da marca Bally Ela veio para o Brasil Rodonox Monte do Morro do Castelo No estado do Rio de Janeiro Foi utilizada na estrada de ferro central do Brasil Na rede ferroviária federal E está funcionando no nosso passeio aqui Desde 1998 No seu modo original Esse carro que vocês estão aqui É um carro primeira classe de 1896 Da São Paulo Railway Foi utilizada pela estrada de Carlos Santos A Jundiaí E teve a sua vida útil Até meados dos anos 80 mais ou menos E lá atrás Nós temos um carro reservado Aquele carro Não era vendido passagem E era usado somente em ocasiões especiais Transporte de presidentes Da ferrovia Engenheiros também E de vez em quando Funcionava como carro fúnebre Naquele carro Foi violado o corpo do escritor Alcântara Machado Que leva o nome da Rádio Aalexa Inclusive desse viaduto Que passa aqui Em cima da nossa linha A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.